Então gente, vamos logo começar essa abertura de caixa Primeiramente eu peço que vocês ignorem quaisquer barulhos externos Eu tô com o ventilador aqui ligado no máximo E o cachorro aqui, ele sabe quando é que eu tô gravando e começa a latir Pra aparecer no vídeo, gente E os passarinhos também, eles começam a cantar Olha aí, não sei se vocês estão ouvindo Então peço que ignorem, certo? Vamos logo começar isso Na minha nota não veio faltando nada Vou abrir logo essa caixa aqui Na verdade já tá aberta, né? Só vou mostrar o que foi que veio O passarinho aqui cantando Porque eu tô com a janela aberta, gente Aí eles ficam passando e ficam cantando Ó, aqui Plástico bolha Plástico bolha Notinha de conferência Folhinha de conferência, aliás Essa é a visão da caixa Na verdade eu já organizei isso daqui Porque eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes Só que sempre acontece alguma coisa E sempre que acontece alguma coisa Eu tenho que parar e recomeçar tudo novamente Então vamos lá Vou começar logo isso Dessa vez vai dar certo Ó, veio esse Renew Genix Tratamento cosmético Concentrado de 30 gramas Não dá muito pra ver Porque ele fica refletindo Validade tá 3 de 2021 Tá muito boa Aí tava na promoção Ou você comprava dois desse Ou dois desse Ou os dois Saia por um preço muito bom Esse daqui é o Renew Smart Repair Acho que é assim que producia É um sério Maximizador da juventude Tem 30 ml A validade dele tá Para 9 de 2020 Ó, foram os dois Tavam na promoção realmente muito boa Veio esse conjunto de sabonetes Avon Encanto Flor de Jade É o fascinante Vieram esses dois Renew Protetor facial Multi-benefícios 3 em 1 FPS 50 Com 50 gramas Essa aqui eu não vou mostrar Muita validade Porque tava Não tava assim Nossa, que promoção Então não é de esperar Que venha com a validade Tão próxima não Né Tem 50 gramas Eu falei que não ia mostrar Já deu pra ver aqui Ó 8 de 2021 Veio esse Avon True Lenços de limpeza facial Para todos os tipos de pele Contém 24 lenços Vem nessa caixinha E olha só gente Na revista do revendedor Essa fragrância Tava num preço assim Surreal Tava muito barato Muito E aí eu tive que comprar Essa fragrância Da Jennifer Lopez A validade dela Tá para 1 de 2019 Tá até com a validade boa Ó Quem tem um público aí Bom de fragrância Compra gente Compra mais de uma Com certeza Porque dá pra vender Por um preço muito bom Dá pra ganhar Um porcentagem Um dinheirinho muito Legal Nesse perfume aqui Ó Ele tem 75 ml E veio Essa sacola Com os produtos pequenos Né Esse aqui é um copo retrátil Da Frozen Deixa eu tentar mostrar A A A A estampa Ó É a Frozen Vieram 3 É Brilho Eita Já tá caindo Vieram 3 Brilho labial Da Frozen Também Esse de baunilha Acho que todos São baunilha É Todos os 3 São baunilha Eles tem 7 gramas Veio um Avon True Color Flawless Corretivo em creme De 2 gramas É Na cor bege claro No final eu mostro A cor pra vocês E pra finalizar Essa caixa Veio esse hidratante labial Lip Lip Butter Sei lá Tem 6 gramas De framboesa Esse é meu É um produto Excelente Eu acho que não vai vir mais Porque eu tava avisando Na revista Que era a última vez No folheto Por isso que eu quis comprar Eu tô com Quase pela metade E comprei logo Pra não Eu sei que vai Não vai ter mais Pra fazer estoque Validade Tá pra 2020 Muito bom gente E agora eu vou passar Para a outra caixa Tá bom Oi gente Tudo certo com vocês Olha eu aqui Novamente Dessa vez eu vou mostrar Pra vocês A minha caixa Da Avon Da campanha 16 Dessa vez vieram 3 caixas Certo Se você gosta desse tipo de vídeo Continua Tá bom Essa é a segunda caixa Ó Plástico bolha Plástico bolha Plástico bolha Eu acredito Que só veio isso Nessa caixa Eu comprei 27 Dessa bola De natal Avon Tava um preço No preço muito bom Só que eu achava Gente Que vinha com pelo menos Um cremezinho Daqueles Encanto Pequenininho Achei que viesse Mas mesmo assim É Eu achei que valeu Muito a pena Tava um preço muito bom E isso daqui é multiuso No final Eu vou abrir E mostrar a vocês Ele bem de pertinho Certo Essa foi a segunda caixa Ó Tem uma folha de conferência Novamente Mas só veio Isso ó Não veio mais nada Agora eu vou pra terceira caixa Na terceira e última caixa Vamos ver O que foi que veio Plástico bolha Plástico bolha Plástico bolha Veio esse folheto Cosméticos da campanha 18 Venho esse catálogo Do meu mundo Avon Venho a revista Do revendedor Com a da Corris No meio Ó Aqui a da Corris Venho a moda e casa Da campanha 18 A folhinha de conferência Aí vieram mais bolas de natal Como eu falei Comprei 27 E Ó Só Só elas aqui E aqui na sacola Veio esse Corretivo Wild Rosé É um corretivo líquido Facial Iluminador Da Corris Tem 1ml e meio Deixa eu ver aqui A cor Beige natural Ó Não sei se vai dar pra ver Ó A embalagem dele É bem bonita Validade Dá pra 5 de 2019 Não tá querendo focar Agora não foca A validade Quando eu preciso Foco aquele Foco e não foca Pronto Agora focou Então agora Eu vou mostrar Terminou Terminaram as caixas Agora eu vou mostrar A cor do corretivo E Esse bichinho aqui Aberto Essa bolinha de natal Aberta Aguardem aí Vamos lá Aqui é o corretivo Beige claro Avon True Certo Ó Essa é a cor dele Eu não sei Mas ó O fundo real É assim ó Ele sem Ó Ele é meio amarelado Ó Quando eu aproximo Fica branco Mas a cor real É essa daqui ó Bem mais amarelinho Bonita Bonita a embalagem E aqui está A bola de natal montada Ó Ela é toda cheia de glitter Ó Você vendo assim De perto É muito mais bonito Do que Ela Pela Ela na câmera Na câmera Tá uma cor muito desbotada E muito Forte Mas aqui é um vermelhão Bem Bem Escuro Muito bonito Aí Aqui em alto relevo Ó Tem avô em canto E cheiro e desenho Ó Aí aqui Eu já montei As duas partes E você coloca Essa partezinha Que vem E vem também Com Os papelzinhos dentro Ó Indicando Pronto Se viesse um kit Com esses três Com esses três hidratantes Era o que Eu estava esperando Que viesse Pelo menos um Mas não vem nada Seria muito legal Era só Desembalar E entregar o cliente Mas aqui Eu vou ter que montar Alguma coisa E entregar Mas eu achei Que valeu super a pena Tava bem baratinha Aí aqui São essas duas partes Ó Ela se divide em dois E é tanto É um negócio multiuso Você vai entregar É uma coisa Que é bonito E você coloca Qualquer coisa Aqui dentro Uma coisa pequena Um hidratante Alguma coisa E aí ó Fecha Entrega o cliente De Natal Ó Achei maravilhoso E é Muito multiuso Né Isso daqui A pessoa pode colocar Na geladeira Enfim O pessoal vai Da criatividade De cada um Né Então é isso Então Então foi isso Gente Muito Mas muito Obrigado Por assistir Encontro vocês Nos próximos vídeos Enquanto isso Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal Tá bom Então foi isso Gente Tchau Até a próxima Campanha